Mais uma vez, informações do Centro Integrado Grandó. Estamos recebendo aqui a visita do nosso amigo médico, doutor Roberto Grandó, que vem fazendo aí a diferença no programa Vera Toledo. Olha, doutor, nossas entrevistas vêm dando o que falar. Parabéns. Obrigado, para nós dois, né? Porque eu sei que são as suas informações, é o seu conhecimento, é a sua prática. Até pessoas dos Estados Unidos estão vindo aqui se consultar com o doutor Roberto. É verdade. Que benção. Que benção. Que benção, que é um homem apaixonado pela medicina, e atuante. Com certeza, com certeza. Eu conheço o doutor Roberto Grandó há alguns anos. Ele cada vez que passa o ano, o tempo de férias dele diminui. É verdade. Em vez de trabalhar menos, está trabalhando mais. Mas com prazer, né Vera? Prazer, que vendo os Estados Unidos. Muita alegria. Isso é que é o mais importante. Hoje o doutor Roberto Grandó traz pra gente mais um tema importante. A gente vai falar sobre os ômegas. A gente escuta tanto, né? Ômega 3, ômega 6, ômega 12. Tem outros tipos de ômega? Tem vários ômega 6. Tem vários ômega 6? Várias. Tem os que são bons e os que são ruins também, né? Então vamos lá. Um dos mais comentados é 3. É. Mas quando a gente fala em ômega 3, ele é uma gordura que sempre com ele vem o ômega 6 junto. E às vezes o ômega 9, né? Depende da necessidade do organismo da gente. É um capítulo lindíssimo dentro da medicina que pouca gente conhece e muitos colegas médicos, infelizmente, não estudam isso aí. Chamamos de ecosanoides. Os ecosanoides são os hormônios que é a nossa internet biológica, né? Eu vinha vindo agora pra conversar com você. E o que é a perfeição desse mundo, né? E o ser mais perfeito que tem aqui é o ser humano, gente. Mas ele precisa cuidar dessa essência que ele tem. E esses hormônios que nós chamamos de ecosanoides são a nossa internet biológica. Você não consegue dosar ele na circulação, então não tem como fazer um exame. Porque eles trabalham dentro das células só. Eles não estão na circulação. Mas a gente sabe que eles são fundamentais pra manter a longevidade com saúde, né? Eles são... Nós conhecemos na medicina como prostaglandina, leucotriênios, tromboxanos. E tem mais de 100 tipos de ecosanoides, né? E tem os que são bons e os que são ruins. Depende da cascata que o teu corpo vai determinar na formação desses hormônios. Os hormônios 3 e... Os hormônios ômega 3 e 6 são os alimentos principais pra você produzir esses hormônios no seu organismo. Isso tem na natureza, né? Ômega 3 e 6 tem na natureza. Não é remédio. Certo. Você não precisa tomar remédio, né? Riquíssimo em ômega 3 são os peixes do mar gelado, do fundo do mar, né? A linhaça tem ômega 3. O óleo de oliva tem ômega 3. Vários outros elementos têm ômega 6, que é o DHA. Então você quando pensa em tomar ômega 3, tu tem que sempre tomar a proporção correta entre ômega 6 e 3 e 6, né? Os ômega 3, eles são anti-inflamatórios, eles evitam as inflamações. O ômega 6, eles são importantíssimos pro nosso cérebro. E tem o ômega 9 também, que vem do clá. É uma gordura essencial que tem na natureza, tem muito na aveia, na aveia orgânica. Se você cozinhar aveia, fizer o mingau de aveia, você libera o ômega 9 uma quantidade excelente. Olha só. Só que tem um problema, né? Como tem os bons, tem os ruins também. O que eles fazem no nosso corpo? Eles evitam a agregação plaquetária, os bons. Eles aumentam a vasodilatação das artérias. Eles estimulam o sistema imunológico. Eles evitam a proliferação celular, que seria a formação do câncer. Então muitas doenças crônicas estão ligadas à ingestão de ômega 3 e 6 de boa qualidade. Doenças cardíacas, problemas de raciocínio em mente, doenças inflamatórias tipo reumatismo, artrite reumatoide, diabetes tipo 2. São todas doenças crônicas que estão ligadas ao estímulo dessa nossa internet biológica, que nos traz através dos ômega 3, 6 e 7. Quando você ingere uma quantidade exata e de boa qualidade. Tem muito ômega, por isso que tem gente que fala mal do ômega. Porque quando você toma um ômega com metais pesados, qual é o nosso órgão que produz mais as prostaglandinas? A próstata. Então tem gente dizendo, colegas, inclusive cientistas, que o ômega 3 causa câncer de próstata, porque estimula demais a próstata. Em função de que as prostaglandinas que vêm dos ômega são produzidas em grande quantidade na próstata. Mas você tomando um ômega de boa qualidade, que não tenha mercúrio, chumbo, metais pesados. Então você está tomando um excelente alimento, você está comendo um excelente alimento. Os ômega são fundamentais para manter a vida da gente. Normalmente eu já tenho observado em muitas casas a questão das cápsulas. Exatamente. Então a gente tem que cuidar com as marcas, doutor? As marcas. Por isso que tem aquele que é uma barata, aquele que é um caro em relação a essas questões. Exatamente. Você pode trazer problemas mais sérios para o seu corpo. Então o ômega 3 puro, aquele de extração manicular puro, ele tem que eliminar todos esses metais pesados para você ter uma qualidade excelente. Esse é que é verdade. Mas na natureza tem tudo isso aí. Se você comer... Onde? Vamos lá. Peixes, né? Óleo de oliva, óleo de coco, nozes, castanha, amendoim. Tudo tem... A linhaça tem muito ômega 6 de boa qualidade, já não tem agrotóxico. Então nós temos... Comendo com saúde, sabendo que você está comendo, por isso que a nutrição eu venho dizer de novo aqui. Comer bem, dormir bem e caminhar é fundamental para a vida da gente. Certo. Não tem milagre. O milagre é a gente não ficar doente. Certo. O ômega 3, o ômega 6, o ômega 9, o ômega 12, todos eles são provenientes desses alimentos? São todos os alimentos. Nenhum deles é produção sintética da indústria. Todos eles vêm da natureza, são extraídos da natureza. E cada um tem... Tem as suas funções. Cada um tem os seus benefícios. Exatamente. Cada um vai trabalhar num grupo daqueles recosanoides que você produz na sua célula, que vai trabalhar dentro da sua célula, para você produzir energia, para você... O ATP é fundamental, que é a nossa energia. E vem disso aí. O homem nunca comeu carboidrato antigamente, né? Ele sempre comia gordura, essas gorduras que dava energia, produziam ATP para ele ter energia para viver. E as carnes, que são as proteínas, os ovos e tal, isso dá a estrutura do corpo da gente, o nosso DNA. Nós precisamos de estrutura, precisamos de proteína e precisamos de gordura. Ninguém disse que tem que comer carboidrato. Carboidrato é um alimento que você, comendo carboidrato, você vai inflamar a sua vida. Então, assim, escolha se você quiser comer carboidrato, saladas, legumes, verduras de boa qualidade, que tem todos os minerais, né? Uma fração muito pequena de grãos, muito pequena, porque os grãos são inflamatórios também. Aqui é o contrário, a gente fica doente porque a gente come muito mal, né? A gente não sabe comer. Há uma revolução no mundo que vai ter que se mudar completamente a nossa maneira de alimentar. Nós vamos ter que alimentar conforme a nossa criação, o nosso DNA, a nossa genética, o nosso genoma. E não mais como a gente quer. E olha, detalhe, às vezes a gente come certo e o corpo não absorve. É, é. O meio do senhor já comentou. É verdade. Eu fiz uns exames com o doutor Roberto Grandói, ele me fez aí, eu estou cuidando, né? Não sabe. Que saúde, vida, gente. Vida da gente é saúde da gente. Exatamente. E realmente nessa questão do ômega, eu vi ali que a gente tem ali um monte. Então, assim, pessoal, para concluir assim, o ômega é fundamental, viu? Não é o ômega em si, são os ecosanoides que são fundamentais para a vida da gente. E eles vêm, eles são estimulados, eles são produzidos no nosso corpo através dos ômegas 3, 6 e 9, principalmente, de boa qualidade. Outra coisa importante é sempre frisar. Eu mantenho sempre, peço para os meus pacientes, mantendo o congelador. Porque você tem um tempo de esvaziamento do seu estômago quando você toma o ômega, o ômega 3, 6, por exemplo, né? Se você tomar ele congelado, ele vai, como demora um pouquinho para fazer a passagem do estômago para o intestino, se você tomar em temperatura normal, ele vai abrir dentro do estômago. Ali tem ácido clorídico em altíssima dose. Ele vai perder muito o seu valor. Então, o ideal é tomar sempre congelado. Que ele vai passar pelo duodeno, pelo piloro, vai cair no duodeno, aí vai começar, ele vai abrir, vai começar sendo absorvido, onde você absorve todos os seus nutrientes. Essa é uma dica que pouca gente sabe. Pouquíssima. Então, fica aí, mais uma sugestão para você, direto para o freezer aí. Freezer. Seus cápsulas de ômega 3, né? Não é para fazer o teste, se ele é verdadeiro ou não. Para você poder tomar, tanto é quando você toma ele em temperatura normal, muita gente tem eructação, um gosto de peixe. Não é o ideal. Porque você está abrindo ele dentro do estômago, você não vai absorver o que você precisa para o seu corpo. Precisando, viu? De maiores informações, já sabe o contrato. Então, de novo, ômega 3, 6 é um suplemento que você vai colocar para o seu corpo quando você vai envelhecendo, para melhorar seu envelhecimento, sua inflamação crônica que você pode ter. Está aí o recado. Vai, um abraço a todos, até outro dia. Sabe onde, né? Você encontra o Dr. Roberto, aqui no Centro Integrado Grandó. Isso. Palmeário Camboriú, rua 2 e quem é, se não me engano, o número 160. 160. Já sei, eu vou de cor, até com o olhinho fechado. Bom, obrigado por tudo. Perto da Avenida Brasil, rua 2 e 500, quase com a esquina do Brasil, tem um salão de beleza do lado. Estou falando que às vezes as pessoas ficam aí no meu WhatsApp. Espera, mas onde é que era? Não estou achando. Olha que tem um salão de beleza aqui, olha. Aproveita e fica linda, né? Fica linda de tudo que é jeito ali naquela rua, hein? Fica, com certeza. Por dentro e por fora. Tem muita energia, tem muita energia. Não consigo trazê-la aqui. Oi, mulher. Inteligente, boa. Ela é psicóloga, ela é terapeuta, ela faz stories, é um atendimento. Bom, ela não tem nem horário. Acho que é por isso que ela não veio aqui. É verdade. É verdade? Mas uma hora vai vir. Obrigada, Doutor. Eu que agradeço.